Olá, meu nome é Sarah e eu achei uma boneca assustadora debaixo da minha cama em nossa nova casa. Por favor, convença os meus pais a se mudar de novo. Meus pais e eu nos mudamos para outra cidade porque meu pai recebeu uma oferta de trabalho. Quando entramos na casa, eu senti um arrepio. Alguma coisa não me parecia bem. Achei que poderia ser porque eu estava nervosa por causa da mudança. Levou um tempão para a casa ficar organizada porque meus pais estavam muito ocupados. Depois da primeira semana, ainda tinha algumas caixas fechadas. Uma noite, eu acordei depois de ouvir alguns barulhos estranhos vindo da escada. Olhei para o relógio na minha cabeceira e vi que ainda eram três da madrugada. Achei que era só o meu pai acordando para abeliscar alguma coisa na cozinha, como sempre. Então, eu voltei a dormir, mas logo me sentei quando o barulho ficou mais alto. Era muito alto para vir da escada. Olhei ao redor do meu quarto e escutei o barulho de novo. Eu procurei para descobrir se o barulho vinha de dentro do meu quarto. Olhei para a esquerda e olhei para a direita. Em seguida, quando eu segui o som, eu descobri que ele vinha debaixo da minha cama. Será que era um rato? Eu lentamente olhei debaixo da cama e vi que o barulho vinha de uma boneca bem assustadora. Eu entrei em pânico e saí correndo para o corredor e fui direto para o quarto dos meus pais. Eu chacoalhei a minha mãe para acordá-la. Ela abriu só um olho, aí eu disse para ela sobre a boneca enquanto eu me tremia toda. Minha mãe não parecia acreditar muito, então ela disse que ia olhar debaixo da minha cama. Ela, mesmo sem muita vontade, se levantou e foi até o meu quarto enquanto eu a segui, ainda me sentindo muito apavorada. Minha mãe acendeu a luz e então olhou debaixo da cama e viu a boneca e disse É mesmo, é uma boneca bem esquisita. De onde que isso veio? Minha mãe pegou a boneca e desceu e jogou na lata de lixo lá na rua. Ela se virou para mim e disse Pronto, filha. Agora vai dormir, tá bom? Ai, aí ela me colocou na cama antes de apagar as luzes e em seguida voltou para o quarto dela para dormir. Me sentindo mais relaxada, já que a boneca estava no lixo, eu voltei a dormir. Mas aí, duas noites depois, acordei de madrugada de novo por causa do mesmo barulho. O mesmo barulho! Eu olhei rapidamente debaixo da cama, mas não tinha nada lá. De onde que o barulho estava vindo? Eu olhei pelo meu quarto e fez barulho de novo. E de novo. E de novo. Virei a cabeça e percebi que estava vindo do meu armário. O som apareceu de novo. E eu olhei para cima e vi que era a mesma boneca assustadora em cima do armário olhando para mim. Ai, eu gritei na hora. Meu grito acordou os meus pais e eles vieram correndo para o meu quarto. Eu apontei a boneca e a minha mãe a reconheceu e também ficou bem surpreendida que ele estava lá. Meu pai ligou a luz e eu corri até ele e o abracei. Ai, minha mãe correu escada abaixo para verificar a lata de lixo, mas a boneca e o lixo já não estavam lá. Ela voltou e disse para a gente que o lixo e a boneca tinham sumido. Será que o caminhão de lixo já tinha passado? Será que era outra boneca exatamente igual? Será que as pessoas que moravam aqui tinham duas bonecas iguais? Minha mãe levou a boneca e jogou fora enquanto meu pai me disse para ir dormir com eles naquela noite. Mas eu não conseguia dormir. Fiquei pensando naquela boneca. Será que a casa é assombrada? Será por isso que as pessoas que moravam aqui se mudaram? Ou será que as crianças deixaram essas bonecas aqui propositalmente porque seus pais também achavam as bonecas assustadoras? Será que era um presentinho para a gente? Naquela noite eu não consegui dormir. Não importava o quanto eu tentasse. Meus pais me disseram para eu relaxar que a boneca já não estava mais ali. Na noite seguinte eu não consegui dormir. Eu ficava olhando o meu quarto me perguntando se aquela boneca iria rastejar de volta ou que talvez tivesse uma terceira boneca. Eu continuei a ouvir o mesmo barulho toda vez ao fechar os olhos para tentar dormir. Eu dava um pulo toda vez que escutava um barulho. Barulho do vento, dos gatos na rua subindo em árvores, barulho de grilos. Eu escutava alguma coisa lá fora e já saía correndo para o quarto dos meus pais. Eles disseram que eu estava sendo muito paranoica. Eu ainda não consigo dormir direito nessa casa. Na hora que eu entrei aqui sabia que tinha alguma coisa errada. Estou sendo muito paranoica? Estou imaginando coisas? Por favor, me dê a sua opinião. Estou exagerando sobre querer me mudar ou a gente deveria sair daqui? Você faria a mesma coisa que eu e pediria para sua família se mudar também? Por favor, me dê algum conselho.